Cumprimento a sua excelência, seu presidente, colegas vereadores, comunidade que acompanham na tribuna, aliás, na nossa Casa Legislativa nesta tarde, e a todos que acompanham através da TVL e da internet. Senhor presidente, inicialmente, eu quero cumprimentar que esteve nesta tribuna, nesta tarde, o Cássio representando o COMEM, uma instituição importante do nosso município, que trabalha em prol da conscientização dos nossos jovens, da nossa comunidade, quanto aos dependentes químicos do nosso município. É importante, com o apoio do CVV, do Serene, vem fazendo este belo trabalho em parceria na nossa comunidade de Brumenau. Parabéns ao Cássio e a todos do COMEM, que vem fazendo este belo trabalho. Senhor presidente, também eu quero fazer um agradecimento. Muitas vezes nós utilizamos nessa tribuna para fazer algumas críticas, algumas críticas construtivas, por parte de algumas secretarias, departamentos da municipalidade, mas tem momentos também que nós precisamos ter também a inteligência e a sabedoria de utilizar também essa tribuna para parabenizar também alguns secretários, alguns diretores que vêm prestando um bom trabalho. E aí, eu quero falar do secretário de serviços urbanos, manutenção da nossa cidade, o Rafael. O Rafael, eu percebi, colegas vereadores, que durante muito tempo nós tínhamos um trabalho muito ruim na nossa cidade, inclusive o mato tomando conta das vias públicas, e foi só o Rafael assumir essa secretaria, vereador Beto Tribes, que já a gente percebeu, eu acredito que não é só esse parlamentar, mas todos os colegas vereadores perceberam que nos nossos bairros da cidade melhorou. Vereador César Sim, melhorou bastante, vereador Mário Hildebrandi. Melhorou muito a manutenção, a limpeza pública, eu percebi, essa semana inclusive estive percorrendo alguns bairros da cidade, algumas vias públicas, Roberto da Luz. E a gente percebeu a limpeza, muitas equipes trabalhando com equipamento, a eficiência que está tendo para fazer os trabalhos. Aqui vários colegas já mostraram algumas fotos, algumas imagens da secretaria trabalhando em alguns bairros. Eu não trouxe aqui algumas imagens porque eu presenciei, não estava com equipamento para fazer essas imagens, mas eu quero agradecer o Rafael Yenzi por esse belo trabalho que vem desenvolvendo no nosso município. Eu concedo, senhor presidente, o tempo ao vereador Adriano. Em a parte, o vereador Adriano Pereira. Vereador Veneza, quero acrescentar no seu pronunciamento e dizer realmente que a gente tem percebido a boa vontade do novo secretário Rafael Yenzi em buscar atender as demandas, as indicações, nossos pedidos. E se não faz mais, nós também sabemos o porquê. Temos notado a falta de estrutura, falta de maquinário. A grande velha, por exemplo, não tem sequer uma máquina carregadeira para atuar nas ruas lá da comunidade. Por exemplo, um acadêmio de qualidade. O senhor, a vossa excelência aqui também já relatou esse problema aqui. Enfim, se há deficiência nos serviços urbanos também, muitas vezes é por falta de tudo isso que aqui coloquei. A vossa excelência também já colocou, mas não muitas vezes pela boa vontade que demonstra ter o secretário Rafael. Obrigado, vereador Adriano. Incluo os seus comentários no meu pronunciamento. Com a concordância do vereador, que está usando a tribuna, o vereador Veneza, em a parte, o vereador Roberto da Luz. Vereador, apenas para confirmar com vossa excelência e subscrever aquilo que está dizendo com relação às obras de limpeza, de fato, parece que começou a funcionar e é visível a todos. É preciso reconhecer quando o trabalho é bem desenvolvido. Obrigado, vereador Roberto. Incluo também suas palavras no meu pronunciamento. Senhor presidente, quero também fazer um convite. Eu pediria, vereador presidente, mais dois minutinhos para concluir. Com certeza. Dois minutos a vossa excelência para a sua conclusão. Muito obrigado, senhor presidente, pela sua consideração. Eu quero aqui, senhor presidente, senhores colegas vereadores, aqui eu queria, até que a TV, as imagens da TVL pudesse, né, focar melhor aqui, focar melhor aqui, sobre o importante trabalho, o importante trabalho que os amigos do Estampes, amigos da Itopava, vêm fazendo na região da Itopava Central e na região da Vila Itopava. Quero dizer que na noite de amanhã, dia 27, sexta-feira, vai acontecer o lançamento oficial para a 13ª integração do grupo de Estampes da Vila Itopava. Isso vai acontecer amanhã, por volta das 20 horas, junto à Sociedade Recreativa Cruzeiro, na Itopava Central. O lançamento que acontecerá amanhã, né, o esquenta, como assim é conhecido em toda a região de Blumenau, para que, no dia 5 do 7, vai acontecer o grande encontro dos amigos Estampes da Vila Itopava. Portanto, dia 5 do 7, é um sábado, o início às 9 horas da manhã, o término às 16 horas, lá na Vila Itopava, junto à Sociedade Serrinha. E aí, eu quero cumprimentar o presidente Charles Schneider, por estar à frente, presidindo esse grupo, que hoje compõe de 22 pessoas, componentes desse grupo. e já fiz parte, quando foi fundado, o grupo Estampes dos Amigos da Itopava. Eu fui um dos participantes que fundamos esse grupo e quero dizer que é um dos mais bem administrados no estado de Santa Catarina. Parabéns, Charles, toda a sua equipe. Estamos convidando, então, para todos fazer presente no dia 5, lá na Vila Itopava. Obrigado, Sr. Presidente.